Um lugar diferente, né? De começar um vídeo. Fala, Gal! Beleza? Hoje, eu tô muito empolgada, gente. Sabe aquela pessoa que viveu em apartamento e nunca fez uma compra na vida? Sou eu, né? Mas como tudo na vida tem a primeira vez, a gente vai descobrindo as coisas. Hoje, eu e o Lucas vamos fazer a nossa primeira compra do mês. Pra quem me segue no Instagram, viu que a minha geladeira chegou. Eu tava quase duas semanas sem geladeira. Então, eu tava comprando, gente, a conta exata de carne, a conta exata de presunto e queijo pra tomar café. Tudo certinho. Não podia comprar refrigerante, não podia comprar nada, porque senão, né? Estragava leite. Tudo que fica na geladeira. Enfim, foi muito ruim esse tempo. Mas, graças a Deus, a minha geladeira chegou. E aí, agora a gente vai fazer a compra. Então, eu vou filmar pra vocês. Eu e o Lucas estamos super empolgados. A gente tá achando que isso é um evento, assim, do ano fazer a compra. Tô me sentindo a dona de casa. Mas tem noção de quantidade de coisa pra comprar? Nenhuma. Zero. Zero. Gente, meu nariz já tá vermelhinho mesmo, por causa de frio e tal. Só tô... Tava chorando, não. Porque tá aparecendo. Aqui, mas... Amor, você tá empolgado? Muito empolgado. Eu já falei que você tava. Falei dentro do carro. A gente veio, tipo, no supermercado aqui do bairro mesmo. A gente nem tem noção, mas se é caro, se é barato. Nós vamos descobrir isso depois. Que eu... Tava até... O Dan falou comigo que vai chegar um dia em que eu vou chegar no supermercado e eu vou olhar o preço de uma coisa e falar, Ah, não. No supermercado tal é 35 centavos mais barato. Então, é lá que eu vou comprar. Cara, quando esse dia chegar, eu aviso pra vocês. Porque, por enquanto... E sabe o que eu pensei na minha primeira compra de casada? Era de comprar tudo que minha mãe não deixava eu comprar quando eu era pequena. Ou seja... Encher o carro de coxinha, de... Coxinha não, é... De pizza, pão de queijo, chocolate, chips, tudo que a minha mãe não deixava. Nossa, será que a gente vai fazer isso? Meu Deus. Não, porque agora o orçamento é nosso. Então, tá estourado. Agora é a hora que o filho chora e a mãe não vê. Essa frase vai ficar marcada nos meus vídeos, hein? Porque vocês estão acompanhando a minha vida aí de casada. O Lucas virou pra mim e falou assim. Eu falei, ah, mas vamos nas carnes primeiro. Aí ele falou assim, você fez lixinha? E eu, oi? Não, não fiz lixinha. Ai, nós temos que fazer agora. Vamos fazer arroz, feijão, gente. Carne pra uma semana. E, gente, eu sei que vocês nos comentários vão ficar falando. Ah, que se esquecer, vai esquecer aquilo. Pô, me dá um desconto, gente. Primeira compra. Eu sei que eu vou esquecer um monte de coisa mesmo. Bom, a gente vai começar pelas carnes. E, tipo, o Lucas e eu amamos comer carne, né? Mas vamos ficar no franguinho também, que é mais barato. O franguinho, né, gente? Capé de frango e pegar carne. Ele é carne de boi. A gente vai pegar algumas pra poder sobreviver durante a semana. Porque depois a gente vai em outros lugares pra ver se é mais barato, entendeu? Só que assim, agora que o dinheiro é meu, tô achando meio caro. E, sabe, os negócios? Tô pensando em não comprar. A gente vai colocar, né? Descobri que eu não sei comprar carne. Na verdade, a gente sabe. Só que aqui no Lucas, Riffo, não é açougue. Tipo assim, não tem açougue. Eles deixam as carnes já prontas, entendeu? E aí, pô, fica difícil, né? Mas aí eu falei com o cara, moço, eu quero uma carne pra fazer bife mesmo. Eu preciso dar... Nossa, que vergonha. Eu e o Lucas parece uma criança de seis anos. Ai, meu Deus. Eu sabia que ia ser assim, mas tá legal. O que você tá olhando aí? Arroz integral. Arroz integral? Porque você é fitness? Tô tentando entrar. Ah, beleza, então, tá. E eu vou pegar meu arrozinho normal e o Lucas... Não entendi essa não, mas agora ele falou que é fitness aqui. Vou olhar um arroz integral pra ele. É, eu peguei só um pacotinho de arroz, porque lá em casa a gente tá com metade ainda de um saco de arroz. E aí peguei um de feijão. O Lucas pegou um arroz integral pra ele. Então até agora temos isso. E um sal grosso aqui, que ele dizia que ia fazer churrasco na airfryer amanhã. Então, vamos ver. Churrasco na airfryer. Pipoca. Essa parte aqui eu gosto, cara. Só na pipoquinha. Pipoquinha natural. Pipoquinha de manteiga. Vou pegar. Vou pegar. Quero ver lá no caixa, né? Que eu vou chorar também. Mas vou pegar tudo. Vou pegar tudo. Porque eu amo isso aqui. Chegamos aqui na parte de sucos, de bebidas. E eu na minha casa, eu costumo muito beber suco de uva integral. Eu gosto muito. Aí aqui tem. Eu e o Lucas já pegamos. Mas é engraçado, gente. Porque você vive em uma casa e a pessoa viveu em outra a vida inteira. Então vocês têm costumes diferentes, entendeu? Aí tipo assim, eu tô assim com o Lucas. Vamos pegar esse suco, né? É ruim. Não gosto. Aí ele vira pra mim. Vamos pegar suco. Eu não quero esse. Enfim. É muito engraçado. Mas aí a gente pegou o quê? Somos fitness, né? Então como toda pessoa fitness, que se diz fitness. Eles compram o arroz integral e uma Coca-Cola. Porque, né? A vida é assim mesmo. Suco de uva e suco de maracujá. Cadê o meu suco de maracujá? Não pegou? Depois eu pego. Depois eu pego. O Lucas, ele ama penne. Macarrão penne. Você sabe o que é? Esse aqui, ó. Eu gosto? Não. Não gosto. Eu gosto do espaguete mesmo. Sabe? Esse aqui. Cadê? Onde que ele tá? É o Fettuccine, na verdade. Esse aqui, ó. Eu sou apaixonada nesse macarrão. E vocês têm diferença de um pro outro? Comenta aí nos comentários. Eu sinto um pouco. Por exemplo, o penne parece que ele tem um sabor diferente do espaguete. O jeito de comer, não sei. Não sei. Eu sinto que é diferente. Corredor de... Homo. De Vênix, Poderal 2. O Lucas disse que não entende nada, né, amor? Essa é a parte que eu mais desconheço. Aham. E eu entendo tudo. Não tem nem o que falar. Tudo. Esse eu bato no peito, ó. O que eu sempre fiz na vida? Lava roupa. Isso aqui pode deixar comigo. Essa aqui é a parte boa, né, gente? Quem não gosta disso aqui, ó. Ô, meu Deus. Essa é uma das partes que eu comentei. Esse cara, o meu sonho. Seu sonho. E comprar tudo. Pois é. E agora a gente pode comprar tudo. A gente tá na nossa casa. Mas a gente vai fazer isso? Não. Você comprou arroz integral, moço. Falou que você era fitness há 3 minutos atrás. É prático. Nossa, não, aí. Pera aí. Não posso me contradizer. Não pode. Pelo amor de Deus. Mas só uma barra. Só uma barra pode. Qual que você vai pegar? Essa aqui. É a que a gente mais gosta. Gente. Pelo amor de Deus nessa barra, tá? Não é propaganda. É amor mesmo o nome disso. É maravilhoso. O que é que você tá quebrado? Tá quebrado? Então, essa daqui, ó. Maravilhosa. Essa barra. A gente ia apaixonado nela. Então, só uma, né, amor? De sobremesa. Huffles. Não. Não. Vambora. Vambora? Gente, só tem bala boa aqui. Meu Deus. Frutella, véi. Quantos anos. Jesus. Amor, essa bala. Eu gosto mais dessa. Você tá indo nas mais elitizadas, né? Essa daqui é maravilhosa mesmo. Não, gente. Ah, não. Ah, não. Que trem mais fofo. Amor, fala de novo. Pode falar de novo. Não fala. Ele tá sem graça. Porque você não tá errado. Não, só fala. Só falei que eu não podia comprar Bombril, porque não pode passar nas panelas que a gente tem, porque senão vai raiar. Isso. Inox nas panelas inox. Muito bonitinho. Só que, hoje em dia, ninguém faz isso mais, gente. Ninguém areia mais. Graças a Deus, né? Essas panelas, assim, que são essas de inox e tal, acho que não tem isso mais, não. Eu acho, né? Pode ser que tenha e aí eu vou descobrir depois. Biscoito, a gente até passou. Só que é o seguinte, eu não sou muito fã de biscoito, assim. E nem o Lucas. Então a gente decidiu passar direto. Mas eu fiquei interessada e curiosa. Porque, né, biscoito tem nomes diferentes nas cidades. O que que chama aí na cidade de vocês? Biscoito, bolacha? O que que é? Fala aí que eu quero saber também. Essa aqui é a sessão que eu particularmente não vivo sem, gente. Porque de manhã eu não sou muito de tomar café. Eu sou mais de tomar toddy com leite. E como eu tava sem geladeira lá em casa, nossa, eu sofri horrores. Agora eu finalmente vou comprar meu leitinho. Vamos levar leitinho? Não, não vamos não. Vamos levar o leite normal. Não, não. Se eu não sei que a gente leve esse daqui. Ai, mozão, mozão. Mas eu amo leite, amo mesmo. Levar um leitinho. Porque, né, leite é bom demais. Ó a partezinha dos mineiros aqui. Pãozinho de queijo. Gente, se você nunca veio a Minas, você saiba que Minas é um lugar que tem muito pãozinho de queijo, né, amor? O Lucas mesmo ama o pão de queijo. Eu também gosto do pão de queijo. Nessas horas eu gosto do café, porque aí eu acho que o pão de queijo combina com o café. Não combina muito com o toddy, não, né? Só um, né, amor? Dois. Dois? Não. Pra que dois? Nossa, eu não posso pegar mais leite. Ele pode pegar mais pão de queijo. Todo o Lucas, assim, olha a data de validade, olha a data de validade. Gente, eu sei. 21, 6, 2019. Não dá pra levar outro. Claro que então, mas é o que eu tô achando engraçado, porque ele acha que eu não olho. Eu pego, olha a data de validade, olha a data de validade. Igual assim, a mãe faz uma recomendação, sabe? Menino, você vai lá comprar um negócio na padaria, mas olha a data de validade. Ele nunca mais vai esquecer disso. Nunca mais. Ó, coxinha é boa, hein? Esses coxinhas de caixinha. Não, não. Fitness, fitness, fitness. Foco. Gente, é doido aí. Eu não posso. Vem esses dois dias, amor. Não pega. Não, gente, eu tô debochando, mas realmente é importante olhar essas coisas, né? Ó, aqui a gente tem que estar com o carrinho mais ou menos cheio. Misericórdia. Eu só vejo dinheiros aqui nessa caixa, nesse carrinho. Amor, eu posso levar esses beijos? Acho que eu quero. Gente, eu sou apaixonada no sorvetinho, cara. Não sei se eu levo. Agora que o dinheiro é meu, né? Não é da minha mãe mais. Ai, eu amo sorvete. Eu amo todos os sabores. Mas na verdade, o que eu mais gosto é creme. Deixa eu ver quanto que tá. 20 reais. 20 reais. Misericórdia. Não vou levar, não vou levar. Pegamos aqui agora na parte de verduras e frutas. Essa parte é só minha, porque o Lucas não sabe nem o que que é isso. Não sei como que ele consegue se sustentar. Porque ele não come coisas saudáveis. O que foi? Não sei se eu vou comer o alface. Não garotei minha mãe pra eu poder me obrigar a comer, entendeu? Você vai comer comigo? Tá vendo? O Lucas não come, gente. Comigo, não adianta. Eu vou levar. Eu preciso. Ai, meu Deus. Ovinho de codorna ali. Eu já vi ovinho de codorna. A gente pode levar também. Nossa. Vou comer. Vou comer o alface. Vou mostrar lá no stories pra vocês. A banana eu sei como é que olha. A banana é a seguinte. Você tem que... Você precisa comprar ela mais ou menos verdinha. Se você comprar ela, tipo assim, pronta pra comer, depois ela vai estragar e você não vai poder comer a banana. Ah. Você sabe que era assim, amor? A cebola... A minha mãe me ensinou a olhar a cebola. Que é tipo assim. Eu não sei. Não tem muita fórmula. A cebola tem que estar bonita. Minha mãe nos olha esse termo de comer. Mãe, se você estiver vendo esse vídeo, eu aprendi, tá? Vou comprar bonitinho. Estamos vendo. Eu acho que essa quantidade tá boa. Cenoura, eu acho que não tem nada pra olhar não, né? Se tiver... Se tiver, eu odeio. Se tiver, você não sabe. Se tiver, eu não sei. Brincadeiras à parte. Saculão. Eu vou fazer em outro lugar. Porque aqui não tá muito bom, não. Mas, gente, é muito engraçado. Parece que você não tem noção do que você tá fazendo. E, às vezes, de fato, eu não tenho. Você tem que fingir que eu tô plena. E que eu sei exatamente o que eu tô fazendo. Isso aqui tudo tem uma primeira vez, né? Igual eu falei. Isso aí é... Faz parte. Você vai descobrindo e aprendendo a fazer as coisas com o tempo. Pô, não tem jeito, não sabe? Não dá pra ficar sofrendo. Terminamos. Pagamos. O que você acha, amor? Só a parte de pagar que é ruim. Mas tá bom. É muito legal, gente. Eu sempre gostei de fazer. Eu também, mas eu só ia com a minha mãe. Sozinha assim. A gente fica meio sem norte. Mas foi muito legal. Sabe quando você não quer que um vídeo acabe? Eu tô meio assim. Eu não queria que ele acabasse. Foi tão gostoso. Mas então é isso. Curte aí. Se inscreve no canal. Tô quase chegando a 200 mil. Ai, muito legal. Toma, madame. Obrigada. E estamos com fome. Então é isso. Até o próximo vídeo. Beijo. Tchau. Tchau.